Os piauienses vão começar a semana sem contar com todos os serviços da Polícia Civil. A partir de meia-noite de domingo, os policiais vão fazer uma paralisação que deve durar 72 horas. A decisão foi tomada pelo sindicato da categoria por causa de um dos pontos acordados durante a greve realizada no ano passado. No documento assinado em 1º de julho de 2015, o governo se comprometia, entre outras coisas, a reajustar o salário da classe de maneira proporcional aos ganhos dos delegados, o que ainda não aconteceu. Nós temos hoje um problema muito grave dentro da polícia, que é uma diferença salarial do que ganha o delegado em comparação aos agentes e escrivantes. E já é uma luta nossa desde 2011, onde já fizemos vários movimentos de paralisação, na qual nós reivindicamos um tratamento isonômico por parte do governo do Estado e mais justo. Ou seja, nós queremos que tenha uma relação de diferença salarial, quando comparada na carreira da Polícia Civil de classe a classe, uma relação de 60%. A paralisação se estende para todas as delegacias da capital e do interior. Há também a possibilidade de que o movimento se transforme em greve por tempo indeterminado. Durante a paralisação, a central de flagrantes vai atender apenas crimes de roubo, latrocínio, estupro, homicídio e casos em que a vítima seja menor de idade ou idoso. Mas, apesar do registro, esses crimes não serão investigados.